A Casa Fúnebre Um dia eu também vou e você vai, e todos juntos, daqui vivo ninguém sai. Eu estou na porta do cemitério, o Cemitério da Saudade, em Belo Horizonte, a segunda necrópole mais antiga da cidade, construída em 1942. Eu sou Eberton Lopes, e hoje eu vim te mostrar a Casa Fúnebre, que fica ao lado do cemitério. E nós vamos caminhar juntos para lá, mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Depois das dezenas de pautas relacionadas ao universo funerário que abordamos por aqui, em que fui ao cemitério, fui à funerária, acompanhei a preparação de um corpo para o velório, vi como funciona um forno crematório, fui no cemitério de animais e várias outras pautas, me senti obrigado a vir aqui pessoalmente para conhecer a Casa Fúnebre. Uma ideia no mínimo curiosa, e que de mórbida, não tem nada. Casa Fúnebre. O nome pode assustar, mas o objetivo aqui é bem diferente dos assuntos que costumamos abordar no canal vim te mostrar. Quer saber por quê? É diferente, porque o objetivo aqui é sepultar a tristeza, excitar a alegria, e acima de tudo, viver intensamente o Carnaval de BH. E a gente é só passageiro, precisa partir. Samba, é! 1, 2, 3, 4, 5! 2, 3, 4, 5! 3, 4, 5! 3, 5! 1, 2, 3, 5! 3, 4, 5! A Casa Fúnebre Bar, Cultura e Carnaval é a sede do Bloco Fúnebre. Fundado em 2013 e que tem ganhado cada vez mais espaço e conquistado milhares de foliões. A Casa Fúnebre Bar, Cultura e Carnaval é a sede do Bloco Fúnebre. O Bloco Fúnebre Bar, Cultura e Carnaval é a sede do Bloco Fúnebre Bar, Cultura e Carnaval é a sede do Bloco Fúnebre Bar. Primeiro, pensamos vários bairros e locais que tinham cemitério, que o nosso objetivo sempre foi esse. Vamos fazer uma sede do Bloco Fúnebre em frente ao cemitério. E esse lugar foi um achado. Tem uma história muito legal por trás do achado desse lugar. Mas foi maravilhoso essa oportunidade de estar aqui conhecendo o Bairro Saudade e estar participando também do Carnaval e trazendo o Carnaval aqui para o bairro em frente ao cemitério, que é esse contraste, vida e morte, que é a filosofia do Bloco. A gente trabalha muito com essa filosofia de morte e vida, do Memento Mori, viva como se você fosse morrer, com essas filosofias sobre a morte que trazem para a gente uma reflexão para que a gente aproveite cada dia da vida com mais intensidade. De fúnebre não tem nada, né? De fúnebre não tem nada. O lema do Bloco é enterrar as tristezas e ressuscitar a alegria. É por isso que a gente sai sempre às sextas-feiras, o primeiro dia do Carnaval, a sexta-feira que inicia o Carnaval, o Bloco Fúnebre sai à meia-noite para que todo brasileiro, para que todo belo-horizontino possa enterrar as tristezas, seja os problemas econômicos, financeiros, sociais, políticos, pessoais. Enterra tudo para poder curtir o Carnaval leve. Então o Bloco Fúnebre faz essa cerimônia de enterros das tristezas para poder ir para o Carnaval, assim, pleno. E o público que vem aqui, o que que encontra na Casa Fúnebre? Eu já vi que tem uma temática aí, tem uma lona, tem umas cruzes, um caixão que estava perdido aí, eu não vi ele hoje não. Cadê o caixão? Está perdido o caixão, gente. Nós temos nossos patrocinadores aí, que são cemitérios e funerárias, né? Esse caixão tem uma história muito legal também, que a gente trouxe ele da Avenida Contorno, dentro de um carro. Imagina comprar, né? No caso, parecia que a gente estava comprando, mas não era. A gente estava pegando um caixão, colocando dentro do carro, em plena Avenida Contorno, três horas da tarde para trazer para cá. Mas está aí o caixão, é a decoração da casa, ela é voltada mesmo para essa temática da morte, assim. É o tempo todo as pessoas pensando, viva como você fosse morrer, então aproveite cada minuto, porque todo mundo vai. A partir do momento que você passa aqui no cemitério também, traz uma reflexão, né? Muito profunda para a gente sobre a vida. Então é isso que o Bloco Fúnebre vem trazer, né? Essa reflexão para que cada um viva, cada dia, como se fosse o último mesmo. É essa alegria aqui do coração que a gente quer despertar nas pessoas. E quem for no desfile lá na sexta de carnaval, dia 17, meu aniversário inclusive, dia 17, vai ver o caixão lá? Vai ver o caixão. Vai um caixão de cerveja na frente do bloco. Um caixão lotado de cerveja é o que puxa o Bloco e o que dá ânimo para essa galera tocar até 3 horas da manhã, dia 17 de fevereiro. O Bloco Fúnebre começa a concentração às 21 horas na Praça da Bandeira. O nosso cortejo, a nossa saída, né? Está marcada para meia-noite e vai até às 3 horas. Vamos descer Afonso Pena e esperamos todo mundo lá para poder beber desse caixão com a gente. E são horários de meia-noite às 3 da manhã. Então é justamente para brincar também com essa hora da morte, né? Exatamente. Nada mais temático do que o Bloco Fúnebre sair de madrugada. Inclusive, somos o único bloco da madrugada no Carnaval de Belo Horizonte 2023. E é isso aí. Dia 17, todo mundo, Bloco Fúnebre! Realmente, de Fúnebre, este local tem só a temática, porque aqui a alegria é contagiante. Além de cantar, dançar, tocar e se jogar na folia, ainda é possível beber um chopp gelado e degustar comidas deliciosas. Mas a grande vocação da Casa Fúnebre é, de fato, o Carnaval. Com licença! Sensacional! O Carnaval já começou! Já começou totalmente! Minha criatividade aí, maquiado e tudo mais! Eu tava morto e saudade do Carnaval! Gente, o Carnaval já começou já? Claro! Na Casa Fúnebre? Muito tempo! O Carnaval aqui é maravilhoso, maravilhoso! Bom demais! Vocês vão estar no dia de desfile também? Com certeza, com certeza! Meia-noite, a gente lá no Bloco Casa Fúnebre! E olha só! A nossa equipe estava em frente à Casa Fúnebre, pouco depois de realizarmos a entrevista com a Flavinha. E fomos abordados por uma foliã, que já está vivendo o Carnaval de BH intensamente. A Carla é professora de Geografia, mas participa de um bloco chamado Tiozões do Pagode. E ali, na hora, decidiu apresentar um show para nós. Gente, você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros seus braços Você não me quer de verdade Pois é, depois de mais de dois anos sem poder sair para as ruas para curtir um dos períodos mais esperados do calendário, o espírito do Carnaval toma conta da cidade. A alegria é o que dá o tom Não importa o estilo musical, a fantasia, a maquiagem ou qualquer outra coisa A regra aqui é se jogar na folia Então fica o convite Vem aqui a catástrofe para se apontar a presença E se você gostou desse vídeo deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações Lembrando de Batidores Pesla e de outras reportagens que estão nas redes sociais E o nosso arroba é o vinte do outro Um grande abraço Muito obrigado a nossa audiência E até a próxima! Música Alegria Vamos ressuscitar Música Música Música